Olá, tudo mundo muito bem aí? Então, tamo de novo aí. Hoje deu tempo, né? Achei que nem deu tempo de fazer essa livezinha hoje. Não correria, cheguei em casa agora há pouco. Mas tá dando tempo, né? Então, já que a gente tá aqui, vamos meter branco. Corridinha aí com o devinho, ó. O devinho que acabou de mudar de casa. O devinho hoje vai estrear pela Aston Martin. Aston Martin. A gente tava na... Aonde vem o Gorizela? Naquele lugar lá. na Alfa Tauri até a corrida anterior então hoje vai ser a nossa primeira corrida na Aston Martin e a gente tem como companheiros de equipe o Marquinho Braço Forte é o Marcos Armstrong pois é eu estava crente que eu ia ficar ali com o Stroll ou com o Guan Yu Zhou que eram os dois pilotos que estavam na Aston Martin o joguinho fez o favor de literalmente aposentar o Guan Yu Zhou e os Stroll jogaram ele lá para a minha vaga onde é onde a gente estava que por acaso era na aquele carro lá na Alfa Tauri e aí é isso o Stroll ficou com a minha vaga lá o Zhou foi aposentado e aí o joguinho me largou com o Marcos Armstrong que é um piloto chulepo então agora eu tenho um chulepo como companheiro de equipe ou seja, um cara que provavelmente não vai marcar ponto nenhum então é isso, malandro mas enfim, rapidinho que eu tenho que mandar aqui um negocinho aqui e não tem agregaturas né a mensagem aqui que eu tenho que mandar manualmente aqui no Discord os outros botinhos vão mandar para mim mas essa aqui tem que ser no manual mesmo então calma aí enquanto eu faço isso aqui rapidinho pimba pimba agora eu adito daqui rapidinho um, dois, três, quatro mais um negócio assim aqui ó pimba 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 e agora é só apertar o enteró pimba foi? foi ou não foi? foi cacete eu falei vai e porra tá lá o devinho uma equipe nova o resto agora são os outros botinhos ali que daqui a pouquinho desacordam botinhos aqui do Discord daqui a pouquinho eu dou uma olhada neles lá mas enfim vamos fazer o seguinte então vamos carregar logo aqui o joguinho e aqui no Stone Martin eu também não vou não vou ficar fazendo os líderes de casa do Jeffing não o Stone Martin até que já tem uns pontinhos de recurso ali bão já acho que eu não preciso ficar trabalhando com esses caras mas se bem que eu não sei também o Stone Martin está meio mal das pernas nesse momento aqui em teoria o Stone Martin está melhor do que o Alphatara mas caras do Stone Martin não conseguem performar melhor do que o Alphatara pelo menos não estava conseguindo a Fernand e dá pra chuvinha na turma puta que pariu nem que eu quisesse fazer os deveres de casa do Jeffing vou ficar devendo o Jeffing chega pra uma outra vez tá bom eu vou só esperar a chuvinha passar e a gente vai precisar os nossos rolezinhos ali da da alegria né nem sei quanto é que estão os Aissa acho que eles estão 80% vou tentar fazer uma volta de duro e uma volta de médio deixa eu ver quando que essa chuva para se tiver pelo menos a meia horinha de pista já está dando 15 minutos ali de chuva na metade do treino chuva a chuva até o final? não, 15 minutos a pista é certa então a gente vai ter aí 15 minutos a gente dá tempo de fazer duas voltas a gente dá tempo de sair para a pista fazer uma de duro e uma de médio que é o que eu quero fazer então peraí, volta pra cá vamos acelerar o tempo aqui eu já botei ele lá, está no pneu duro ai quer ser burro, quer ser ignorante a gente deixa então isso, esperar essa chuvinha parar aí eu sei que faltando 15 minutos pra acabar o treino já não vai ter chuva então a gente tem que ficar de olho naqueles dois iconezinhos ali da pista molhada e da chuvinha porque se parar antes disso a gente vai para a pista antes disso vem que assim, a gente tem que esperar a pista secar um pouquinho, a chuva parar e vice-versa para eu poder ir para a pista, não adianta também ir para a pista sim que a chuvinha parar porque a pista ainda vai estar molhada leva um tempo para a pista secar, para a pista adquirir um grip, uma aderência legal a pista já está secando, já falei quando a gente falou, parou de chover parou de chover com 22 minutos, eu vou esperar até os 15 minutos, 15 e a gente vai para a pista vai dar tempo, então a gente tem 15 minutos fazer duas voltas para os caras baixando o tempo já vai dar para baixar mais, a pista não secou direito ainda nossa primeira voltinha de Aston Martin, essa é uma volta de pneu duro, provavelmente uma volta bem chulepa mesmo mas tá tranquilo, só para a gente estabelecer uma referência, um tempo de volta de referência o motor está todo fudido, eu não troquei as peças do motor, eu esqueci desse pequeno detalhe então mais um motivo para a volta ser uma bela bosta eu estou com um motorzinho fudidaraço, bom eu vou trocar as peças para a corrida é obvio vou correr com as peças, quem está aqui atrasando, você deixa, quer muito passar, tem a você, se for o Mazepin, não vai passar nada mas o Mazepin não passa, se eu sou um cara mais maneiro, vou até deixar, se fosse o Fernandinho mas o Mazepin vai ficar aí atras quietinho, Mazepin e ó, vamos na grama ali rapidinho, só fazer palha ver se a grama estava verde mesmo, se a parada já estava lá, mas o Mazepin, você não vai passar, já te falei não vai passar, você pode ficar aí atras sambando para um lado e para o outro, mas você não vai passar eu quero ter pista livre quando eu for fazer a minha volta, Mazepin, eu não quero você na minha frente, está atrapalhando sempre, deu drama, Mazepin vamos mudar a mistura do motor, dá um negocinho, aí vai para o boxe, ah Mazepin então vai lá para o boxe, vai chorar a tua armada, vai lá, vambora então essa volta vai ser bem ruim, mas é só como eu disse, para a gente estabelecer aqui uma referência de tempo de volta ui, já começa a comer do zebra lá pra galera xxxx eu quero mostrar o melhor que eu já fui muito perto da palestra em pé de mama que você pode mover a temperatura da amostão a cabra pelo mundo xxxx 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 Fica quietinho aí porra Eu dei logo o Jeff Calaboga pra ele ficar namorado Eu troco de equipe e ele vem atrás de mim Ele fica querendo me dar palestra Fica me alugando Jeffen, passa amanhã, Jeffen Eita Só virei cedo pra caralho Eita Vamos que vamos Tá ruim, mas tá bom Será que a gente fez um 4006 Será pra ter feito uma volta na casa de um 03 Dependendo do E aí agora a gente faz o seguinte A gente vai pro boxe e vai botar um pneuzinho médio E de médio eu sei que eu ando um pouquinho na raça E aí 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 Quanto tempo falta? 10 minutos ainda, eu vou pra pista faltando uns 5 5 Vamos ver, a gente fez só o primeiro setor marrado Os outros dois Olha Teve dois malandros que andaram de duro e foram mais rápidos que eu Max já sabe que fez 3.5 Ou seja, a gente tinha obrigação de ter andado pelo menos meio segundo na raça E aí 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 Eu quero ver o latife andando no meu carro antigo O latife teoricamente vai mandar bem lá na Na Alpha Tauri É pra ele marcar ponta em todas as corridas eu acho Não sei se o bonequinho do Latifi aqui nesse jogo é grande coisa, eu acho que não, mas... Teoricamente ele vai estar numa equipe boa, num carro bom, quer dizer, melhor que esse aqui E aqui de vez em quando ele já estava marcando uns pontinhos Analfatário, eu acho que bobear o Latifi deve marcar pontos aí de todas as coisas até o final do campamento Não sei, descobriremos Vamos ver se é isso mesmo Dando aqui a misturinha da gasosa Dando ali o Deploy do RS também Se a gente quiser fazer a voltinha melhorzinha aqui agora Não teremos trânsito, ótimo Pista livre A gente decolora Essa corruga está um pouquinho melhor Vamos pensar um pouco mais forte ali A gente perdeu o tempo Essa corrida igual a minha cara Mas tudo bem porque de novo eu fiz o primeiro setor mais rápido Por que que não abriu a porta? Por que que pariu? Apertei o botão para ligar o DRS E o DRS não O overtake Achei que estava ligado mas não estava Apertei a porta do que aconteceu Por que ele aqui está ficando vermelho? Eu estou freando mais cedo do que eu falei da outra vez? Assim não Ele fica vermelho antes mesmo de chegar no ponto de frenar Exatamente não Agora ligou ali o bagulhinho verdinho Vou perder de novo a velocidade na tentativa anterior Eu estava com o bagulhinho desligado Achei que estava ligado Tô com sede demais aqui Esse é o mais forte aqui Melhorou o segundo setor Vai melhorar o terceiro também Mas quando essa volta que a gente está com o pneu melhor O médio é mais rápido que o duro É natural que a gente melhore Mas Por uma volta de médio essa volta não está grande coisa não Esperamos um ponto aí Um, dois pontos mesmo Temos abaixo de um e três A gente ficou com o segundo tempo Olha gente, quase fez o melhor tempo Sendo que o melhor tempo é do Carleto Sange de pneu macio A gente fez o segundo e do pneu médio É até que não foi longe Mas a volta não foi longe A gente tem uma volta perfeita Entendeu? Stopping mislap Ai 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 Então é isso, por esse treininho aí tá bom pra caramba Eu acho que os aí estão a 85%, eu vou diminuir eles pra 80% pra essa corrida aqui Vou fazer os outros treinos com eles a 80%, vamos ver se melhora Ficamos um décimo só atrás do Carlito Sánchez Tá bom, a gente só fez o primeiro setor mais rápido mesmo igual da outra vez Quem andou de médio ali também, eu ando de médio, mesmo pneu que eu, ele fez 2 e 8, eu fiz 2 e 6 Ali tá na mesma, tem uma balada Então tá, vamos pro segundo treino hein Vou fazer o seguinte, eu vou diminuir eles pra 80%, vou ver se tem alguma peça do motor ali que eu possa Já mudar agora pro segundo treino, eu vou mudar tudo pra corrida, mas Quero ver se tem alguma que eu já possa mudar agora de novo Nem vi onde é que o tal do Marquinho Braço Forte estava, provavelmente lá no rabo do fio No rabo do grid Good day, good day Isso, tá comigo já, o titulo é meu já O devinho já tem Haas Haas, haas, bomba caramba Tira, prego que é merda, quero que se Dani Haas Filhota, eu piloto pelas de tomate agora Vem me perguntar de raas, pô, vai na garagem dos caras aqui do lado Eu tô de ser preguiçosa, pô, vai andando e vai até lá Ela vem na minha garaia e queria perguntar da Haas Filhota, leu o que tá escrito lá em cima, tá escrito Haas ou tá escrito Aston Martin ali? Ela fala, eu acho que a gente não é mais Então, porra Vai ficar me perguntando de Haas, vai ser Já estão a 80 Já estão a 80 Então, falsifico foi comigo Vamos fazer esses dois treinos a 80 ainda Se eu achar que ainda assim tá ruim, a gente joga pra 75 Nossa Senhora, filhota Já estão a 80 Qual que tava o bagulho bem gasto mesmo? O IC, tava gastão O Energy Stock já tá com 80 Esse aqui tá zerado, esse aqui tá pior ainda O quarto tem 18% Esse aqui tá zero Tem uns zerados O cara tava zerado e já pediu um quarto Opa que é isso, gente? Tem uns dois zerados aqui, ó Começou a usar o quarto, saiu a usar o quarto Não entendi nada Aqui tem 45 Aqui tem 0 Aqui tem 0 Aqui tem 0 também A gente pode usar as PCNs nº 3 pra correr, eu acho Vai usar tudo nº 3 Por que essa daqui Já vou começar com 3 logo agora Por que... Não tem outra opção Tem Vamos aumentar 1 44 e 0 0 tá Bom, pra corrida eu vou pedir as PCNs 3 aqui do Energy Store e do Control Electronics Só pra ficar com tudo certinho Deixa eu ver se eu preciso fazer alguma troca aqui 49% Aqui tem quanto? 0% É claro Tinha 0% já 56% dessas corridas Aqui foram só 2 corridinhas 15% dos 2 Dá uma média de 7,5 por corrida 7,5 por corrida Então daria 45% Se a gente não tiver a média Não dá não Gearbox não vai também Só porque É de graça, né? Deixa eu ver, falta alguma coisa aqui pra... Não, as tomates já tá no máximo, olha só Os tomates estão no máximo de sua capacidade Não tem mais nada aqui pra eles fazerem Ok Ó, teoricamente no papel a gente é a quinta melhor aqui Mas na prática não é isso que eu tenho visto das tomates não Ok Vamos até o final Certo, tá 1,2 Tá bonito Tem dos meus modelos Aí já começa com o problema no carro Pôr, jefei Tá, o pneu é esse meu Pra carregar o sete aqui Não dá, deixa eu ter certeza que eu não saia no sete certo Tá, então Tem aos três Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou para a pista aos 30 minutos e depois eu vou para a pista quando faltarem uns 5 minutinhos, igual a gente fez na última verdade. A música é que a Tina Turner cantou para o Senni. Maybe I'll rather see you can't. Ok, the track is green right now. Track is green. Como a pista ta verde se já passou meia hora de treino. Os caras já tão rodando em cima da pista meia hora já Jeff. Porrada de carro. 19 carros pelo menos rodando em cima dessa pista meia hora. Aí o Jeff vira também e fala não, mas a pista ta verde. Cala a boca Jeff, não sabe de que porra. Depois peça do motor tudo né. Até o quarto, tudo novinho. Diretinho pra cara. Ainda o Jeff cala a boca logo. Chirip Jeff. Ok, combinado. Vamos ver se agora de pneuzinho vermelho e pecinhas de motor nova a gente consegue fazer um voltinho bacana. O outro treino até foi, mas a gente ficou atrás ali do amiguinho ali em deciminho. A gente tava de médio também, entendeu? Médio, né? O cara ele aprendeu macio. Quer amarrar. Cara, 2.6 foi o que eu fiz. Olha o de novo, é meu ex-comperio de equipe. 2.6 foi o que eu fiz no treino, entendeu? De médio. Então agora de macio a gente tem a obrigação de andar mais né. Que aquilo ali. Vamos subir aqui a mistura. Por favor, não sai ninguém dos boxes agora que você não vai me atrapalhar. Talvez ninguém saia, então tá bom. Não tem nada de cá. Por favor, eu não liguei a porta ver que a gente está no treino. Por favor, caramba. Será que. Ou seja. Para onde, filhão. Olha pra cá que você tem ali. E olha. Ficou bolada por aqui. Bora, agora eu liguei os boxes aqui. Ninguém sai dos boxes pra pista de livre. Vamos embora. Não, vai fazer essa calhafatão filhão, já ia rodar, tá na rua bundinha ali, achou que era a musicinha granita A volta também, tá longe, tá perfeita, linda, maravilhosa, dá pra gente melhorar um pouquinho aí Mas vai melhorar isso fazendo aí, tá, na próxima tentativa a gente melhora, essa aqui é aquela volta que a gente faz só pra estabelecer um tempo aqui Vamos ver ó, plau, já estabelecemos logo o tempo todo o tempo, dá pra fazer a voltinha na casa de 101? Acho que dá, mas tem que ser a volta assim, a volta da minha vida É você, passa aí, olha, passa e vaza, galera Vai ser fácil fazer essa volta na casa de 101, pelo menos com esse carro aqui não Se eu tivesse com o carro mais forte, seria mais garantido, com esse aqui eu já não sei não Vai ser fácil fazer essa volta na casa de 101, pelo menos com esse carro aqui não Vai ser fácil fazer essa volta na casa de 101, pelo menos com esse carro aqui não Tchau 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 Se inscreva no canal. A gente já fez a volta mais rápida, mas não estou muito satisfeito com esse tempo não. Até porque eu sei que dá para melhorar. A gente só fez o primeiro setor rápido. Outros setores estão colocando no bolso do exame. Tudo bem que assim, no segundo setor a gente rodou na mesma balada, 28.1. Inclusive o único que fez 28.1 foi o Ricardo. O resto da galera foi 28.3, 28.4. Eu falei o Charlin fez 28.2. O resto da galera ficava acima de mim. O único que rodou na mesma balada que eu foi o Ricardinho. E aí por causa dos micronésimos, aliás o Alonso também, por causa dos micronésimos de pentelésimos ali, ele foi mais rápido. Já no terceiro setor que é onde eu tomei um saco de maneira ali. Eu tomei 3 décimos do Fernandinho Alonso ali no terceiro setor. Aliás o Fernando Alonso acabou de fazer 1.2.0.2 também igual a mim. Eu vou ter que botar os Aís mais fracos. Mais fracos para essa corrida aqui. Os Aís estão muito fortes na nossa, cara, está desagradável essa porra. O de Maestres aí ajustou os Aís muito mal para essa pista aqui. Na pista anterior que foi o que? Qual foi a corrida anterior? Foi Canadá, não foi? Não foi França. França eu corri com os Aís a 85%. Aqui eu tenho que correr com eles a 75%. Eu tenho que tirar 10% da força dos Aís para eles ficarem proporcionalmente competitivos ali igual estavam na corrida anterior. É uma desproporção muito grande de uma pista para a outra. Alô, Code Masters? Alô, EA? Trabalhar direito aí, porra. Bora para a pista. O filho está esperando por você. Já vi um tiozinho saindo aqui na minha frente para me atrapalhar, e ficou a uma caçadinha ali. E o meu companheiro de equipe é o Marquinho Braço forte e tá vindo pela reta aqui, mas não vou deixar ele passar não, Marquinho, fica na moral aí que não vai passar aqui não, porque eu quero pista livre, tá bom? Vai ficar boladinho aqui atrás, mas eu nem aí pra ele. Olha ele ali ó, Marquinho Braço forte. Quem nasceu por sorte tem o Braço forte, mentira não. Aqui na saída dessa curva, o carro tá dando uma balangandinha ali, eu no treino anterior, deu aqui de novo, a gente perdeu um tempinho ali, tá acionando. Hey Magnus, how's it going, my friend? Long time no see, how are you doing? Thanks for coming by. I'm just about to do my very first race for Aston Martin. Oh yeah, another stop and got the 1-0-1s, oh my god, the AIs are too strong in this track, I'm gonna be forced to make them bigger. I didn't want to, but I'll have care. Alright. O Maxime chegou no 1-0-1 antes de mim, que não dá pra mim. Ah, fodeu. Ah, saímo verdinho, essa volta já tá um pouco ligeiramente melhor que o anterior. You're having a fever? Sorry to hear that, my friend. I hope you feel better, as soon as possible. Take care, take it easy, get some rest, drink a lot of fluids, especially water. Yeah, just rest, you know. Rest and be patient. Usually fever goes away after a while. Oh shit, that was bad. That was a bad corner. Alright, forget it. Ok, no problem. Ok, no problem. Olha, os dois setores roxos, roubamos o setor do Maxime. Essa volta, essa volta vem que vem que vem que cânico bolado. Maxime vai botar chorando pra casa, ele achou que ele ia fazer a voltinha na rápida, já vamos acabar com a festa dele já. Chora, Maxime. Simba. 1.7. E aí, Maxime? Estava todo feliz que ele tinha feito um 0-1, a gente faz também, mas se eu faz 0-1 eu também faço. Não tenho tempo ruim não, passa aí o braço forte. Bora, braço forte, tu passou, agora vete embora. Estou na minha frente, não quero mais ver tua cara hoje. Ele tá com o que? O décimo tempo, é isso mesmo? Ah, então é bom, o braço forte. Décimo tempo? Ah, vamos lá, vamos lá. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Have a nice trip, my friend, and enjoy your time there. That's nice. Are you gonna watch the Miami Grand Prix this weekend? It's a new track. Oh, yeah, everybody's excited about that. Nobody knows what's gonna happen. I'm looking forward to watching that race as well. I'm curious about the track. Should be interesting. At least I hope so. It should be interesting. At least I hope so. Yeah. Eight mates at the hotel are going to watch it. Cool. Nice. It's gonna be a party. Watch party then. Okay, we're done with this session. Let's take a quick look here. Okay, one point saving. That was good. But I'm still gonna have to make the AI slightly weaker. Because they are too damn strong for this track. I was racing with them at 85% in the previous race. Now I'm gonna have to race at 75%. Because they are super strong here. The session has drawn to a close. Marcus Armstrong, P10. Yeah. I wonder if Armstrong is gonna be able to score points. I don't know. Bad luck? Why? I got the fastest time. How is that bad luck? Shittip, lady. You don't know. It's a bad omen for qualifying and the race. Oh? I don't know what she's talking about, lady. So what's it been like transitioning over to your new team? Eh... A British move. Sounds like there's some work to do back at the factory. Not at all, lady. This lady is always... Talking a bunch of BS. I don't know... I'm listening to a very classic song. I'll show you guys a little bit of it. I wanna know who it is... I wanna know who it is... I wanna know who it is... Nope, I wanna know who it is... I wanna know who it is... I know I can show me... I wanna know who it is... Yeah... ..very classic rock song. Love this song. The name of this is song is, I Want To Know What Love Is by Foreigner. Foreigner, that's the name of the band. Anyway, or the artist, whatever they are. Really like this song. Classic. Alright, let's go for the third version, but I'm gonna have to make the AIs slightly weaker. Because they are too damn strong. I'm not happy about that. Alright, let's just take a look at how much is there. Zero, zero, zero. One, zero. Okay. Okay. I want to know what love is. 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 Vettel é o melhor cara so far Let's go Kimba, Kimba Let's get a few lamps under our belt Oh yes, you bet Jeff But I'm gonna tell you to shit up Jeff I don't wanna hear a voice Oh yeah, can't shut up Shit up Jeff Understood, copy down Oh shit, this guy behind me is me Not any I need playing track from my lap So, that's Mick Schumacher Sorry, you're not going through Mick, Mick, no You're not going through SHIN! Goddammit! Mick! Come back! I cannot let him go, otherwise It's gonna be a problem During my lap Nope, you're not going through Nope, totally not going through Stop hitting me Você não vai sair de agora. Não importa quantas cidades imães mig� batidas Non vou sair de agora. Não, 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 não Não, eu disse não! Mêkesho Matar! Sit! Sit Boi! Não, não. Mêkesho Matar! Não! MêKÕHH! Eu vou sair de cima do meu mar. Não, não. Eu não vai sair de novo MêK! Não, 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 não. Não, não. Não, não. Vamos ter uma caixa tração. Oh, ok. Ok, vamos. Tô ali. Oh, ok. Oh, ok. Tô ali. Tô ali. Tô ali. Mas é ok. Tô ali. Let's go. Tô ali. Oh, boy. Can you please turn? Thank you very much. Oh, look. I'm not spinning. Not today. Not today. Hey, hey, alligator. You gotta let you do. Oh, shit. Man, that was a bad one. Whatever, dude. Blown. 1.9. Was it still a 1.9? 1.1. 0.1. Whatever. 1.01. That's what I meant. Just go. Go. Now you can go Mick. Oh, you don't wanna go now? Alright. What are you guys doing? I'm letting you guys go. Just go. 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 I don't wanna go. What the heck are you doing? What is this guy? Thick fuck? Destroy him. Just go. God damn it. Why? Why are you guys breaking the game? Just keep going. You little asshole. Just go. 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 So, I'm gonna pick your bitch little ass. Okay, I'm gonna stick forward to this game now. You were a Tier tend to bring cool baby. Hold it on. Now you have to come over. They go ahead of this guy cause I'm not getting done. They come press. I was getting scared of him, dude. If I could push him otherwise, i just kept him Confessing. After that, i did when they left it really quickly up. It almost anywhere. vamos fazer mais uma voltinha aqui agora falta uns 5 minutinhos a gente já fez uma volta na casa de 1.01 nesse treino aqui, tá bom a gente fez 1.01.7 no treino anterior, acho difícil da gente igualar, mas vamos ver se a gente consegue repetir essa volta na casa de 1.9 ou melhorar talvez esse tempinho não tá igual ao do treino anterior, 1.7 acho pouco provável, mas como eu disse vamos ver vamos ver o que acontece, aquela coisa, joga no ar e... vamos ver o que acontece o Maxime ficou cheat que a gente roubou a volta na casa dele no treino anterior mas prender ele não tá nem aparecendo no top 10 dela o Maxime tá bolado falando, eu nem vou tapestar hoje, tá boladito mas o Maxime meteu 4 décimos em mim só no último setor então o Maxime tirou aqueles 4 décimos em mim, não sei 4 décimos em cima de mim só no setor 3 tipo caralho, o setor 3 do Isaís aqui nessa pista é... absurdo é... bora pra pista bora pra pista vai passar as duas McLaren aqui pra me atrapalhar na minha volta puta 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 mano, que timing Mara que eles vão pro boxe no final dessa volta, aí eles não me atrapalham não, porém se eles seguirem na pista vão me atrapalhar Vou lhe dar uma atirada forte de pé aqui só para deixar eles irem embora Descansei um pouquinho mais Mãe, 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 Mãe... Mãe, 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 Mãe... Mãe, 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 Mãe... Nenhuma das McLaren foi pro boxe, então foi bom a gente ter dado aquela distância pra variar Já tem gente saindo lá do boxe agora pra me atrapalhar, com um cafarrão meu saindo e o meu com o período de futebol Embora não, a gente consegue custa-lhe Saindo mais forte aqui, saiu a porra de uma raiz ali na minha frente, deve ser o Shumaquim pra se vingar de mim Se eu não deixar ele passar da outra vez, ele agora vai ficar me bloqueando Olha lá Deixa eu passar, Shumaquim Se eu não deixar, eu vou te dar dez cita pra na cara Isso, vai deixar passar, vai dar um vacuzinho ainda Isso, Shumaquim, o nome disso aí é respeito Respeito ou medo, né? Deixa a gente passar, vambora, então Tem um setor roxinho ali, agora vem o terceiro setor, pra onde eu tô perdendo tempo pra cacete, Fui, aí Principalmente essas duas corras finais aqui Caralho, desci demais, olha isso Olha essa cagada, meu irmão Desci, marcha demais ali, entrei, não sei Ah, esse aqui é uma chata, meu irmão Agora foi muito aberto Porra, uma vez você faz muito fechar, outra vez você faz muito aberto Você decide, filho Você tá com a porra de eu ter que ligar Ah, foda-se Aí tá bom o eu ter que ligar É, foi mais rápido que a volta anterior, mas No treino anterior, mas também com flashback, flashback é mole Queria ter usado flashback não, mas agora já foi, paciência O Shamaquim vai voltar pro boxe, isso mesmo, eu vi ele com a luz vermelha piscando ali Significa que ele tá recuperando energia, ou seja, ele não tá em volta rápida Ou seja, ele saiu do boxe, abriu a volta Ele saiu do boxe e agora vai voltar pro boxe sem abrir volta de tempo Ele saiu na minha frente só pra me atrapalhar mesmo Ainda bem que ele deu passagem né, mas assim, o jogo botou o bonequinho dele pra sair do boxe A minha volta, a minha frente só pra... A próxima por causa, não sei se ele vai puxar pra direita ou se ele vai seguir na pista Ele seguiu, não é bom Cheguei que ele tava voltando pro boxe, tá bolando Bom, acabou os treininhos, vamos pra corrida que é o que interessa E aí O tremendo De novo, eu tomei três décimos. Não consigo andar rápido naquele terceiro secolinho, vamos ver. Lá fora está batendo aquela chuvinha delícia. Marquinhos, braço forte, P11, outra vez foi P10, agora é P11, tá bom, ele está próximo ali da zona de pontuação, será que ele vai conseguir pontuar? Marquinhos trouxe 200 pontos de recurso aí, trouxe zero, mas também não foi para você treinar. Marquinhos, vamos lá, estou contato contigo. Marquinhos, braço forte. Marquinhos, braço forte. Maravilha de 1, 1, 2 DC, 28, 28, 29... Aqui na vida real, estou com chuveiro um bocadinho... Falou com as Gwen Season 3... A dano não cansa, aqui já está com a 3, aqui já está com a 3, aí eu pedi uma 3, ok? Tudo bem, pode usar a penalidade, eu vou colocar aqui também. Tudo bem, a penalidade vai dar melhor para trás. E a box, a gente podia logo pedir um novo ou não, deixa isso aí mesmo, deixa isso aí mesmo. Se eu puder trocar de novo, eu troco lá e tal, mas não. Ah, tá bom. Blam, 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 blam. Blam, 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 blam. Está lá o devinho, de roupinha verdinha para a galera. O mais bonito que tem o meu gris é esse ai mesmo, não tem jeito. A CIDADE NO BRASIL 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 Vou tomar aqui umas punições no grid, mas não faz diferença nenhuma porque a gente já ia largar em ultimo mesmo, então tá tranquilo. Vamos joguinho, que é pra 2022. Na verdade é a menor volta da temporada, não tem nenhuma pista que seja tão curta quanto essa, acho que a segunda mais curta por um acaso é a Interlang no Brasil, ou não? O Veta manteve apoio, ali no P2, então o Alonso, no P3-0 lando nós, espero que continue sendo. Olha o Devinho, olha lá, Devinho, arrebenta, filhão, deixa comigo que Devinho aqui, olha lá. Ô Jeca, o carinha tá ali ensinando pro Jeca, ô Jeca, acabou já, tá? Aí o Jeca... Ih, esse Jeca é um bordão. Exciting. Olha só. E é Fernando Alonso ao lado. Ele é o Golden Boy. E com as luzes fora, apenas minutos atrás, é hora de ir para a pista. Caca, deixei o carro bonzinho por lá aqui, ele foi inventar de trocar peça. Ah, então vou pro Inicione do Google. Tava na zona de pontuação e já não tá noinho. Um garotinho grande. Vamo lá, eu sei que dá pra fazer com o mínimo de gasolina então, vamo nessa. Eu vou fazer uma parada só, o Jolim tá viajando achando que eu vou fazer duas. Vou ajustar isso aqui agora. Aqui é a melhor combinação, 20 mais 16, então é nessa que a gente vai. Tá bom. É nóis. Cara, troquei duas peças e tomei 22 posições no grid, que é um massa. Troquei duas peças, cara. Troquei muita coisa não, porque eu tomei tudo isso aqui não sei. Olha a largadinha do Hamilton. Calma que eu troquei, filhão. Tá espelhida, vamo lá filhão, não tem problema. Calma aí, eu tô aqui. Fica quietinho na tua casinha aí. Fica aí esse aqui. É o Tick Tock. Tick Tock, vai fazer dancinho, vai. Criadinha agora cruel, dá pra passar mais umas juventudes aqui ó. Aí eu ia entrar ali do lado do Mazepin, mas eu falei, vai dar ruim. Vai deixar ali, depois a gente pega ele ali embaixo. Isso, sai pra lá que tá muito fraquinho aqui ó. Quem que tá querendo lá? É o Betinho. Sai Betinho, tu tá muito fraquinho. Muito fraquinho pro meu gosto. Bora. Vai dar o Mazepin agora. Vai dar uma piscada na luz aí ó. Vai chover mano, o bagulho fica com. Vai chover de novo. Vai chover de novo. Vai chover de novo. Olha o Lando Norris assumiu a segunda posição. Olha o Lando Norris. Passou o Alonso ali. Chegou o Alonso lá pro P3. Caraca Fernandinho. O que faz em garoto? Garoto é ótimo. O Fernando Alonso, garoto. Só que ficou o vovô garoto. O Fernando Alonso é mais novo que eu, cara. Isso aqui é pior. Não sou eu pra chamar o cara de vovô garoto. Eu tô tipo morrado. Olha o Jorginho, Mazepin será na porrada aqui ó. Vai dar ruim isso aí galera. Eu preciso passar logo, senão eles vão ficar bloqueando a pessoa também. Passa logo Jorginho. Passa e mete embora que eu pego o Mazepin aqui pra você também. Vou deixar o Mazepin pra trás. Caralho Mazepin! Vai fazer break test o Mazepin? Isso mesmo? Tá tranquilo Mazepin. Tô só anotando a regalhão que eu tô fazendo. Eita! Falta pra vestir. Vou ter DRS agora a partir dessa volta. Não quero pegar o Mazepin agora e deixar ele chorante. Se bem que ele vai ter DRS pro Jorginho também. Olha o Veteuzinho. O Veteuzinho seguindo na frente lá. O Betinho aqui atrás se for frente. O Betinho é um luzinho. O Betinho. Vamos usar o DRS quando você estiver em um segundo do carro em frente. E na zona do DRS. Veteuzinho aqui ó. T-wide ó. Vai ser pro Devinho. Sai pra lá vocês dois rapaz. Vocês vão comer muito peixão com arroz ainda pra chegar não. Nos pés aqui ó. Devinho fica bruto. Vai levar desaforo pra casa de dois garotinhos. Jorginho eu até gosto dele. Mas é o mais difícil. Não. O Mazepin não. O Mazepin não. O Mazepin não. Mas é pra deixar mais ele. Fazer galhoca ele parece. Vai falar. Mas é que tem... Olha o Maxine. O Maxine. Ficou bolado. Tinha largado lá atrás. Agora o Maxine quer mostrar serviço. Tá correndo em casa. Na casa da equipe. Então não vamos ter o suficiente para chegar no final da corrida. O Maxine fica tranquilo com o combustível. Tá bom? Não vou fazer nada disso. Vai ver que até o final da corrida o nosso combustível vai estar no verde. Pode ficar tranquilinho assim. Tá muito preocupado. Olha o Chumaquinha aqui. Jorginho. Chumaquinha andando pra frente aí ó. O mesmo carro. Vai desculpa. Jorginho. Fala pra mim. Vamos ver mais um Maxine pra tocar. Pode entrar bonitinho. 07 do Chumaquinha. Vamos ter o DRS nele agora na reta principal. Já vai contribuir aqui com o DRS Esperança da Alegria. Galera. E isso chega. Deixa eu ver mais. Tem aquele DRS. Marulho. Que ele também tá pegando o DRS lá do Latifi. Olha o Latifi agora. O Latifi já tá em nono. Caralho Latifi. Agora eu mandei bem. Ele tinha largado. Tinha feito décimo tempo no qualifying. Aí tomou punição. Caiu lá pra sei lá décimo, terceiro, décimo, quarto. Uma porra dessa. Tá em nono agora. O Latifi ganhou muita posição no início da corrida. Caralho. Como você fez a mágica lá o Latifi? Foi easy. Foi muito easy já. É devinho porra. Do qual lado do que? É esse aí. Eu vou mais por dentro que você. Quer competir? Quem vai mais dentro? Vai perder, Latifi. Compete não, Latifi. Porque fica feio pra você, Latifi. Achou que ia te dar uma olhazinha só porque você pegou o meu carro? Fechei o carro bonitinho pra você, Latifi. Tava vencendo todas as corridas com esse carro aí, Latifi. Você tá aí, andando em décimo. Você perde dano todo pra marcar um. Porra, Latifi. Você é um garotinho de veneno. Bora, Latifi. Acompanha aí, cara. Vai ficando pra trás. Não vale enxugar, hein. Engole o churro. Vimba. Ih, Devinho já tá com, ó. Botou as asinhas pra fora, Devinho. Já mostrou pro Marquisinho, ó. Marquisinho tava com a volta amarrada. Não tá mais. Toma. O Devinho, né? Consegui, né? O Devinho tem que dar aquela zoada. E a galera tá toda ali na frente. O Vettel tá segurando todo mundo. O Vettel começou a perder rendimento. Eu acho, sei lá. Não tá conseguindo abrir. Tá liderando, mas não tá conseguindo abrir. Tá um trenzinho da alegria ali atrás do Vettel. O Lando tá bem drogadinho. Se o Gal, o Lando vai passar e vai sumir essa ponta aí. Qualquer hora dela. Só sei que tá todo mundo junto ali, ó. Tem aqui o Tsunoda aqui na minha frente. Depois do Tsunoda aqui no trenzinho. Tren da alegria. Fofão e Simonia. Não, se bem que eu saí era Balão Mar. Fofão e Simonia. Era Balão Mar. Mas foi a mesma coisa. É a alegria, Balão Mar. 1.8 do Tsunoda. Tsunoda, vem cá que eu quero esse... Eita, por Deus. Eu quero esse da RS aí do Tsunoda. Tsunoda, pôr. Foi o departamento do Tsunoda, foi 5.9 segundos. A música do PopFix aí pra galera, né? Na verdade, essa música lá era de 60, né? Tem um guitarrista aí que esqueceu o nome dele pra cá, mas... A galera se refere a essa música com a música do pop-pitch, aliás filmar um pop-pitch em 1,2 se não o meu filme favorito Tá chatinho pra chegar no Tsunoda aqui E eu não consegui abrir do Latifi nessa coisa Tsunoda tava 1.8 na volta anterior, nessa volta tava 1.3 A gente tirou meio segundo do Tsunoda, mas parece que não tirou porra nenhuma Tsunoda ali, longe A gente ainda não consegue pegar o DRS dele daqui Mais um pouquinho a gente já deve pegar na próxima volta A gente já deve ter o DRS daqui Ele fala saco ali Por uma casa ultimando ele mesmo Meu ex companheiro de aqui Já tem uma 0.9 dele já Já vai rolar um DRS aqui depois dessa porrinha aqui Calaiar O DRS da galera Depois ainda vai demorar pra gente chegar naquela galerinha ali da frente Vai demorar não, mas Eles devem parar no box antes de eu pegar eles Já estamos na volta 8 já Eles devem parar na volta 16 né Por aí Volta 15 Não sei se eu consigo pegar aquela galera antes de eles pararem no box não Sei que a gente vai pegar o DRS agora do Tsunoda aqui E vamos passar tranquilo Vou esperar até depois da curva 1 aqui pra gente pegar mais um pouco do DRS dele Vou nem usar o verdinho Ficou no DRS Olha o lado do Tsunoda É isso aí? Então fica aí Mas fica mesmo Tsunoda Não vai tacar não Ele não vai querer botar aqui não Tsunoda vai Matou ali uma gracinha Decochorante Ele agora tem DRS mas não vai fazer porrinha não Tá longe Eita boludo Qual a minha diferença ali pro Carleto 2 segundos Levar umas 3 voltas pra gente conseguir pegar o DRS dele E aí provavelmente quando eu finalmente chegar lá eles vão correr pra dentro do box Na hora que eu chegar pra gente brincar pra rolar aquela porradaria marota né Porradaria de Caramizade E eles vão pro box Tudo banho de paydown Os olharam no retrovisor e viram que é o devinho chegando e falaram Caralho Corre todo mundo pra se esconder É só o devinho galera Fiquem tranquilos Acho que a gente vai chegar nele mais cedo do que eu tinha previsto 0.9 0.9 A gente já vai ter DRS nessa volta já Quando a gente passar na reta principal lá já vamos pegar uma DRS Mas eu acho Aqui no terceiro setor eles geralmente são mais rápido que eu Cara a diferença tá em 0.8, 0.9 ali Se desabrirem um tiquinho ali qualquer coisa acima de 1.0 eu já não pego o DRS Até que tá 0.6 dá pra tranquilo Segura Aí DRS garantido já Vem cá Vem cá Agora eu estou batendo Não é nem o Jack se focar Não vou mudar a estratégia Toda corrida você me pergunta isso Você vai pegar uma segunda volta no carro atrás Comprei isso É quem falou que eu posso parar até a volta 23 Mas não Ok Vou parar logo na 20 Fazer um undercut Isso Sai pra lá Carlito Não chega pra lá no Carlito ali pra ter que ficar ligado não Valeu pelo DRS meu querido Forte abraço pra você Vamos atrás do Charlin agora Nesse momento meu pneu amarelo ainda tá legalzinho E o vermelhinho dele já tá bem gasto A galera parando ali já é isso mesmo? Vai dar ruim essa entrada no box aqui A hora que alguém puxar pra direita ali Os caras vão dar uma freada bem na linha de corrida Quem vier logo atrás vai porrar vai dar ruim Toda corrida aqui acontece isso Tem algum aí que se fode ali porque o cara da frente Freou pra entrar no box Aí o de trás não consegue desviar e plau Charlin qual lado tu quer Charlin? É isso aí? Eu vou aqui então Dica aí Charlin não vem com desfocar não Olha o Charlin fazendo mesmo Caralho Charlin Quase que porrou ele com o Ricardinho Caralho Agora todo mundo que não derreça Não vai passar ninguém Olha só a merda O que o Charlin fez Fazendo tudo Deu pra caralho Bora Ricardinho Caralho Arremessa aí Acelera aí Arremessa aí Acelera essa porra aí Ricardinho Uma hora é o Charlin fazendo merda Outra hora é o Ricardinho Porra galera Vocês tão se revezando aí na Fazer são de merda Volta essa Volta essa Volta 12 Chegando a hora que alguém vai puxar pra direita aí pra entrar no boxe Pra ficar ligadão porque Ai caralho Eu que não quero ser o cara que vou tomar uma porrada na Na frente do meu carro de bobeira Não pare que eu te van paba Não pare que eu te van paba Tem um de mim Eu chego da morte Deleu Aueir nao fechendo Eu vou dar o Ricardinho aqui agora Ainda vou ficar com DRS ainda Eu esperei passar esperei aquela linhazinha brinca ali pra ficar com ele a vence é nóis jefém, vamo que vence tô preocupado agora com essa galera aqui na frente que vai puxar pra direita pra entrar no box, vai sobrar pra mim vai ter que passar lá ou fora na penúltima curva pra não missar o superfície eu acho que é em torno da volta 15 e 16 até agora ninguém puxou pra direita, tá ótimo tem que ficar de olho nos caras ali, a hora que alguém der aquela puxadinha pra direita é que eles vão entrar no box aí eu já tenho que me preparar pra fazer aquela curva ali, porra não, Maxinha eu vou pegar aqui na curva 1 mesmo eu ia esperar, não, Maxinha eu vou esperar porra nenhuma Maxinha já bota ele pra ficar boladinho aqui ó, pra Maxinha ih rodeu tô nem aí, não encostei nele foda-se Maxinha tipo aquele ídolo não encostei nele então não vou ficar com pena nenhum se eu tivesse encostado nele eu ficaria com pena, até usava um flashback mas como ele rodeu sozinho só lamento pra ele tenta sair mais forte que ele do que tiver é ruim a aceleração dos aís é filha da puta bem melhor também não 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 é não não entendi é O que é isso? 19.5. A gente vai de boa. Já o... Marquei 100. Garoteou. Caralho, fudeu. Lá fora pra não bater. Tem DRS também, né? Mas vai tomar agora na freadinha aqui, ó. Vamos aí na freada pra você, olha. Mas fica aí. Tô quietinho que eu tô nessa linha aqui, ó. Fica na tua linha, eu fico na linha. Beleza? Uma combinação. Cada um no seu quadrado? Achando que vai passar por fora? Achando que vai dar um X também? Vai dar X de porra aí, Marquei não, Marquei um X. Marquei um X. Um X. Um X. Um X. Um X no seu coração. O veterzinho vai entrar agora? Não. Vai seguir. A gente tem que pegar o veterzinho nessa volta agora. Na próxima volta, alguém já deve entrar no box e vai rolar aquelas treta que sempre rola aqui na alça. Alguém vai tomar uma porrada aí. Vai entrar no box pra trocar a asa. Vai ter uma galerinha entrando já lá, ó. Será que já deu treta lá, cara? Não sei lá. Eu sei que eu tenho que pegar o veterzinho agora nessa volta. Eu quero o DRS. Eu quero esse DRS aqui, galera. É legal. Eu botei ponto morto no carro. Bom, excelente. Ah, meu Deus. Será? Vai, velho. O DRS tem que ser meu. Ponto morto de novo, caralho. Tô maluco! Tô entrando em ponto morto. Ele não tá descendo tanta marcha assim. Tanto. Aí tá bom. Vamos embora. Segundinha. Aí, ó. O DRS é meu. Por que que o DRS não é meu? Que caô? Eu tava atrás do veter na linha lá do... Detecção do DRS. Esse DRS ter sido meu, não dele. Sai pra lá. Sai. Calma, calma aí. Eu quero apelar? Calma, calma aí. Não. Acabou a amizade. A gente tem aqui. Vamos ser legalzinha. Vamos comer. Parece que a gente rodeu. Joguinha sacanhou nessa. Essas terrestres vai ter sido meu. A galera vai entrar dentro. Uma galerinha acho que entrou de boa. Ninguém se salsifofou, não. É que como foram todos. O boxe ao mesmo tempo. Tá tranquilo. O problema é quando um. O cara da frente. Dá uma filinha assim. Aí o outro da frente vai pro boxe. E de trás não. O outro da frente dá um freadão ali no meio daquela turva. E de trás vem porra bem atrás dele. O cara. Quando são os dois ou os três indo pro boxe ao mesmo tempo. Aí não tem problema. Todos os três vão fazer exatamente a mesma freada. O Marquinho parou. Marquinho um braço forte pra galera. Olha o Jorginho de pneu. Jorginho esticando a distinta ali do vermelhinho. O Jorginho tem que parar ainda. Só tá ali porque ele não parou ainda. É óbvio. A galera que tá atrás dele é a galera que já parou. Olha o Fernandinho Alonso pulou na frente de todo mundo. Caralho Alonso meteu um undercut em geral ali. O Alonso passou na frente do Lando Norris do Vettel. Voltaram em quarta e quinta. Caraca o Fernandinho como deu o pulo do gato bonito. Filha da Fernandinho. Será que os caras recuperam até o final ou não? Será que os caras recuperam até o final ou não? É Jorginho. Vamos botar um Marcizinho já já. A gente vai voltar como? Voando boladones. O Jorginho finalmente parou. Aí agora tá voltando ali a situação real de corrida. É aquilo ali que tá mostrando ali. O Fernandinho deu o pulo do gato. Bom, eu vou voltar atrás daquela galerinha ali quando eu voltar. Eu vou ter que passar esses caras de novo. O Fernandinho não só deu um undercut naqueles caras. Ele deu um undercut em mim também. Porque na hora que eu fizer a minha parada. Eu vou voltar atrás do Fernandinho. Vou voltar atrás até do Vettel e do Norris de novo, eu acho. Eles estão aqui no meu novo. Não vou dando mais rápido que eu, né? Mas tá tranquilo. A gente recupera. A sensação quando eu voltar dos boxes é voltar ali em Pneu Vermelho. O Marci, né? Novinho da Silva. E a gente pega eles. Talvez eles me atrapalhem um pouquinho na minha volta mais rápida ali, né? Nesse momento a volta mais rápida tá ainda minha, mas... A gente ia fazer de novo o Pneu Vermelho, né? Esses caras me atrapalhando eu já não sei. Finalmente eu me livrar deles e o meu pneu já vai tá mortinho da Silva. Bom, teoricamente a gente para no final da próxima volta. Vou completar essa volta aqui e abrir a próxima. No final da próxima já é pra gente parar. Teoricamente. Eu por mim ficava na pista um pouquinho mais com esse pneu amarelo aqui. Mas o problema é que se eu fizer isso eu vou tomar um prejuízo muito grande dos caras. Os caras tão ganhando tempo em cima de mim. Um pneu novo. Então eu não posso... Esticar muito esse meu Stint não. Depois o prejuízo vai ser muito grande pra eu tentar tirar do Marci. Mas eu preferia... Se desce, né? Esticar mais esse Stint aqui pra não... Pra não passar perrengue depois mais tarde de Marci. Um Stint muito longo de Marci também não é legal. Mas vamos pro Boss da Guardia Blacks. Dê-nos o melhor de Marci. Yes, Jeff. Can't worry. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Beleza. Tira o pé um pouquinho ali só pra não tomar uns porros demais com massa. Eita laia. A diferença já caiu pra 14, mano. Fernando Alonso tá muito mais rápido que eu nesse momento. Tirou aqui uns 3 segundos nesses 3, 4 de volta. Quase um segundo por volta que ele tá tirando. Eu vou voltar de macio agora, mas... O Kobe ainda vou passar um Stint ali com o Fernandinho. Ele tá num ritmo muito forte. Esse undercut que ele deu aí na galera foi boladão mesmo. Bora, só vai. Olha, ele voltou bem na frente do resto da galera. Ficou um trenzinho ali, o Vettel segurando todo mundo. E o Alonso volta lá na frente. Eu queria voltar entre os dois. Se eu voltar no meio desse trem aqui ou atrás do trem, Vou perder muito tempo pra chegar no Fernandinho. E vou voltar atrás de todo mundo mesmo. Tô f***. Aí, já roubou minha volta na rádio. Olha, olha, safado. Vou voltar no meio da porradaria aqui. Vou voltar atrás não. Tem um monte, ó. Tá pra lá, Charly. Vai, Charly. Já vai tomar agora, já. Só porque você tá com o DRS, não tem problema não. Sem DRS a gente faz a gracinha. Toma aí, garoto. Vem embora. E agora? Pra recuperar a volta mais rápida. Tô preso aqui atrás de uma boa galera. Como é que eu vou fazer a volta mais rápida aqui? Finalmente eu me livrar dessa galera. Meu pneu já vai tá mortinho da silva. O mais difícil nessa corrida aqui não é nem vencer. Mas fazer a volta mais rápida. Fazer um tempo que eu consiga manter até o final da corrida. Bom, eu vou tentar, óbvio. Puxa pra dentro. Isso, Ricardinho. Fica aí por dentro agora. Eu vou por fora aqui, tá bom? Fica aí, Ricardinho. Não vem aqui que ele causa não. Tá achando que eu vou te dar espaço? Não tô não. Falei. Amigos, amigos. Corridinhas à parte. Falei. Bora, Charlinho. Que eu vou pegar o teu vácuozinho aqui, ó. Vácuozinho, DRS, cara. Porra de olho, ó. Tu tem também? O meu é mais bonito. Olha o lado que você quer. Quer o de vento? Tá bom, vou por fora. Não tem problema. A porradeira aqui na minha frente aqui também. Sai, Charlinho. Charlinho, caralho. Tá atrasando a minha vida, Charlinho. Olha a aceleração do Charlinho. Que aceleração é impossível que ele meteu ali agora. Ai, meu Deus. Que aceleração é impossível. Errou minha volta. Não me deixou ultrapassar o Lando North. Vou tentar de novo a volta na próxima volta, porque essa volta eu acho que não vem não. Se vier, vai vir um tempo... Pode até vir, mas não vai vir o tempo ideal, né? Lá temos tempo longe do ideal. Ó, veio longe do ideal. Fica aí o Lando North. Não vem causar aqui não. Vambora. Vai pegar o vetorzinho agora. Vou pegar o vetorzinho agora. Vou pegar o vetorzinho agora. Vou pegar o vetorzinho. Agora eu peguei DRS, né? Isso. Agora essa volta aqui vai vir bem melhor que a anterior. Essa coisa não fui atrapalhada. Eu pulando me atrapalhei um pouquinho na curva 1, mas... Os DRS que eu peguei acho que meio que compensaram. Essa volta aqui o pneu ainda tá... Relativamente bom. Ó, o segundo setor roxinha. Apesar daquele primeiro setor vermelho. Eu vou pegar o atrapalhada. E vou pegar o seu pará... Hora do carteiro... Hora do carteiro. O meu barro Zé. E... Fala na galera. Foi o 3.0, podia ter sido na casa de 1.02. Infelizmente não foi porque a gente pegou o Draft, e comecei as 2 voltas. E agora nessa terceira volta aqui já não vai dar para fazer uma corrida, porque o meu já não vai render Mesma coisa que estava rendendo nas voltas anteriores Então a gente vai ficar com esse preço, olha o Chumaquinha invasor, já foi para casa mais cedo Ele está do lado de casa também, pegou um trenzinho e já está ali na Alemanha rapidinho Dá o tempo para a Alemanha é um pouquinho Então ele já falou, quer saber, já estou aqui mesmo, vamos para cada volta O Fernando Alonso está com super poderes, ele abriu muito do resto da galera e não há quem chegue no carro Quer dizer, eu vou chegar, é claro, mas os outros aí... Ah, foi Chumaquinha, eu quero que estão chegando no meio 3.7 Você está aumentando a diferença no carro atrás de 5 centímetros por volta Ai, fodeu Eu só não tenho mais pneu agora para fazer uma volta na casa de 1.02 Assim que eu troquei o pneu eu tinha Mas se a gente pegou o trânsito com todas as voltas e não conseguimos encaixar essa voltinha A gente conseguiu com 3.0 Está bom também Já estamos pegando o DRS aqui do Fernandinho Então o Fernandinho, coitado, já era para ele Acabar com a alegria do Lito rapidinho Eita ai Fernandinho, agora você é forte porque vai acabar já isso ai Nossa senhora Nossa senhora Eita ai 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 Olha que safada Eu queria deixar ele passar na frente ali da... Na linha para eu ficar com esse DRS aqui Mas ele ficou Ele ficou eu não, mas tudo bem também Ele vai recuperar né Mas também Agora de novo eu fiz o 1º setor roxinha Eita ai Graças ao... Graças a isso A um monte de DRS que eu peguei ali Olha isso E ai não tem mais pneu para fazer o... 2º e 3º setor roxinha Mas realmente não vamos fazer essa voltinha na casa da 102 Eita laia, não foi corte de pista não, mas como a gente não falou nada, eu não tava acompanhando. Olha o que sei se eu fui pro rosto ainda, mas graças àquela penúltima curva ali, que eu disse, não foi corte de pista, essa aqui também não foi corte não, mas como a gente falou nada, falou assim, segue o jogo, hoje o MyKomessa tá de bom humor, porque tem vezes que eu mal piso fora da pista, ele já manda punição, ele já fica com um dedinho no botão já pra mandar dar a punição, MyKomessa é forte, hoje pelo visto ele tá cochilando, vai dar o banheiro, vai dar o seguinte, 0.9 do Fernandinho, quero botar mais de um segundo nele só pra gente não ficar dando DRS pra ele toda hora, 0.8 porra, aqui no segundo terceiro setor, eles chegam muito ali, aí vai abrir a próxima volta, ele vai ter DRS de novo, se tiver vai ser a última volta que eu vou dar DRS pra ele aqui agora, caralho que eu tô usando o verdinho, tá pegando DRS com certeza, meu Deus do céu, faz a porra da porra, caralho, o pneu já morreu, é sério mesmo, tem que durar até o final dessa porra, ó 0.8, ele tirou tempo na última volta, o DRS ajudando ele a se manter aqui, por isso eu quero fugir dos alcances do DRS dele, se eu fizer isso eu vou conseguir abrir dele tranquilo, por enquanto ele ficar aqui, ele vai ficar sofrendo, meu carro já não tá virando na curva nenhuma, cara, 0.8 de novo, 0.9, a experiência tava em um segundo aqui na volta do pneu, mas aí eu errei de novo a última curva, o pneu tá muito ruim eu troquei em que volta mesmo, foi na 20 né, isso aqui é a nona volta do pneu e o pneu já tá uma bosta 0.8, eu não consigo fugir do DRS dele, eu fujo um pouquinho, aí ele pega o DRS na reta e volta, aí eu fujo mais um pouquinho, ele pega o DRS e volta tiro, porra Fernanda, sai, larga do meu pé, caraca, deixa eu ver se agora a gente pode trabalhar, mais de um segundo manter isso aí, pra gente não ter mais DRS dele na próxima volta, o problema é que aí vem o segundo e o terceiro setor, que é onde ele amarra teu e acaba voltando pro DRS 1.0, isso fica aí, fica onde tá, não pode abaixar desse 1.0 aí 0.9, caraca, de novo, só pra ele ter DRS de novo, que saco, bré na hora que vai ter ali a porra da detecção do DRS, é a hora que ele baixa de um segundo pra 0.9 aí é o suficiente pra ele ter DRS eu já não sei se ele tá pegando ou não, mas bora eu acho que talvez a gente tenha finalmente quebrado ali a barreira do DRS, Fernanda não tá mais pegando o DRS da gente é, ah não, já começou a subir a distância de agora então agora a tendência é subir, 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 subir porque ele não vai ter mais o DRS pra ficar ajudando ele a andar grudado na gente eu pego que ele não vai ter mais o DRS eu pego que ele não vai ter mais eu não sei a outra eu pego que ele não vai ter mais o DRS naquela época ta ultima eu pego que ele não vai ter mais o DRS aqui do DRS nessa volta não foi nada demais a gente botou praticamente seis décimos ali na frente um dia É o que o DRS estava dando para ele aí, ajudando ele a ser 6 décimas na hora. Agora sendo DRS, ele foi 6 décimas na hora. O Vettel também distanciou bem das outras bolinhas, ele deixou as duas McLaren e as duas Ferraris brigando ali com si. Será que o Vettel vai chegar na almoço? Ou que vai dar uma pressionada no final de semana aqui agora? O Vettel está a uns 3 segundos ali. Perdeu o DRS, não consegue me acompanhar. O Vettel está a uns 32 segundos. Para a gente passar na linha nós vamos faltar 4. O Vettel está a uns 5 laps de combustível. O Vettel está a uns 5 laps de combustível. Eu estava todo neurótico ali dentro da corrida. Mais de uma volta de combustível externo. Acho que deu muito ruim não. Tem uma AlphaTauri bem na minha frente aqui agora. Ou é o Tsunoda e alguma coisa deu ruim para ele. Ou é o Latifi. E a estreia dele no meu ex-carro pelo visto. Ele estava mandando bem no início da corrida. Ele fez um bom quadro, tomou punição e aí recuperou muito bem. Teve uma largada foda o Latifi. E agora tem uma AlphaTauri ali. Que se for ele... Nossa Senhora! Que corrida de alto e baixo. Nada corrida a gente descobre quem é aquela AlphaTauri ali. Se é o Tsunami... Ou... Latifi... Ah, caraca! 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 26, 26, 27, 28, 35, 27, 28. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 25, 28, 28, 28, 29, 29, 29. Eu falo que Deus tem as baleias do céu Mando com graça, vivi na caça, visão do mundo Corre cruel e aneleta no chico é fiel Namones assassinos, né, galera? Eu falo que Deus tem as baleias do céu E por onde passa, um desfaz, um desfaz, um desfaz 3.12, Fernandinho Fernandinho já não consegue, mas acompanhar faz tempo E a gente tá nos dando cada vez mais lento O pneu também é pior Ainda assim, sem o DRS, Fernandinho não faz nada Tá nem cosquinha E por onde passa, um desfaz, um desfaz Vá 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 não tem nada não tem nada não tem nada não tem nada sim Esse é o final lapo, o final lapo da corrida. Sim, Jeff. Let's make it a good one. 马,马,马. 马,马,马. 马,马,马,马 Yeah, let's not recession. Eita, segura, aí ó, pra galera, lembra, primeira corridinha na Na sua marcha, ó, pizza, na conta do Jeff, oh yeah, baby, baby, vamos chegar lá, Jeff, after the day, damn, fuck, beat me, hein, pô, não foi fácil essa corrida, quer dizer, não foi difícil, mas a TV terminou muito próximo, se o Zai estivesse um pouquinho mais forte, eu não tinha vencido, não, oh, a Fernandinha, oh, a Fernandinha, muito bem, Chegou o Veteuzinho, Charlinho, Rando de nós, o Maxinho se está assim por ful, mas eu não tinha ido por ful, não, Não tem nada a ver o que aconteceu com o Maxinho, não tem nada a ver o que aconteceu com o Maxinho, não tem nada a ver assim, mas, enfim, o robozinho do Devinho, dessa vez nós tomamos, sei lá, transformamos de novo, frentinha pra galera, ó, temba, calma aí, rapaz, não com a cara, vê a Fernandinha, ó, vai molhar minha cueca lá, Porra, Fernandinha, melocora tá tudo aqui, cara, jogou champanhe por dentro do macacão, olha, sacanagem, né, Fernandinha, 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 ó, vovô garoto, né, tá só azul, mas é um zoeiro pra caralho, porra, Fernandinha, você tá muito zoeiro, hein, cara, Ih, não deu pra chegar nos 30 anos, não, oh, deu, deu, olha, deu exatamente pra chegar, entendeu, Gildenberg, pra variar o Marquinhos, o Braço Forte, não marcou ponto, não chegou nem nessa primeira tela, né, chegou de 15 pra baixo, que chulepa, T know, 10, six, 20, Nelly, no Adolfantim, FN1, følin partsonando a na T8, como é que tem, mas que tem T12, olha, o Marquinhos eh, o Marquinhos, Marquinhos forte, T16, não foi aquela alfatalha, aquela LaTiffa, olha lá, LaTiffa, que final de semana com LaTiffa, né, deve ter se fugido naquela entradinha do box lá, Enfim, vamos ver o que existe aqui. Latifi foi no que fez duas paradas, né? Ah, Latifi, caraca. Ele fez um segundo jogo de macia, ao invés de botar um médio, ia até o final. Igual todo mundo. Todo mundo parou no boxe, botou médio, foi até o fim. Latifi não, ele parou e botou macia. Ou seja, você vai ter que parar de novo, né? Ele foi lá e, bom, parou de novo. Latifi. O Maxen, o Maxen bateu com uma zippinha e tomou cinco segundos ali o Maxen. Ah, like this. Meu Deus do céu. O Tik Tok colidiu com o Mazepin. Eita. Tomou uma chamada só, o Mazepin colidiu com o Tik Tok. As dois tomaram uma chamadinha ali. O Strunce colidiu com o Mazepin. Quase tô ficando com pena do Mazepin, que todo mundo bateu com ele ali. Três pessoas bateram no Mazepin, o Maxen, o Tik Tok e o Strunce. Mas não dá pra ficar com pena do Mazepin. Deixa o maquinha abandonou ali, coisa e tal. Vamos ver quem teve que entrar pra trocar. O Mazepin, justamente, tomou essa porrada ali. E foi só ele mesmo. Então aquela parada extra do... Do Latifi não teve nada a ver com o Laza nem por nada não. Parou porque... Estratégia ruim mesmo. Maluco. Ele meteu uma estratégia ali muito sem noção. No campeonato. Deve vim continuar lá. Bonitamente. Na liderança. Guanijo. Foi aposentado pelo jogo. Eu marquei o braço forte. Provavelmente vai ser um dos caras que vai terminar com 0 ponto. Provavelmente ele e o Jeca não vão marcar ponto nenhum nessa temporada. Ele está em segundo. O Ferrerinho. O Ferrerinho. O... Terceiro está o Vettel. Olha só. O Vettel que tomou posição no destaque. O Vettel que teoricamente era o piloto 2 da Red Bull. O Vettel falou. Como é que é sempre? Fica na toa aí que eu já fui 4 vezes campeão aqui. Entendeu? Passou e abriu 4 pontinhos. Está postando lá no carrinho. Beleza. Deixa eu ver como estão os construtores. AlphaTauri ainda está lá na frente. Vai seguir marcando alguns pontinhos com o tsunami. AlphaTauri. Mas eu não sei se consegue segurar a Red Bull até o final da temporada. Mas Tomate a gente já chegou como? Marcando mais pontinhos. Na verdade a gente fez 26 pontos só. Já tinha 14. 14 aí. Não. 18. Eu não sei fazer conta galera. Enfim. A gente marcou 26 agora. E aí passou aquela galera toda ali ó. Poxa. O meu Willis Alpine Rider. A gente já deu um pulinho ali mais outro. Agora eu não sei onde dá para a gente terminar essa temporada não. Talvez com sorte ali um P5 ou P4. Não sei. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver os raletes ainda. Ver se tem alguma passagemzinha. Briga maneira aqui. aqui. Bom poeirado. O Vaum. Humildemente ali. Ahn. Caraca, o meu companheiro caiu para ultimo, logo ele na primeira corra, Marquinhos Bersuport. Ele não largou em ultimo, mas ele caiu para ultimo logo na primeira corra. Parabéns Marquinhos. Na compensação, eu depois de duas corras tinha ganho sete posições. O Marquinhos depois de duas curvas já era ultimo, mas depois de uma curva só. Aí para cima deu uma zeppinha. Volta 3, como é que a gente fez isso para passar, eu não lembro agora. Pelo visto que foi DRS, ele puxou para dentro, aí depois ele abriu, desistiu, então eu vou para dentro. Peguei ele e Jorginho, só que o Jorginho quer dançar forró com o meu carro ali, enganchou um no outro. A gente chegou a fazer um 3-wide ali. Mas aí na hora do Lomovir, olha lá, o Devinho freou mais dentro e ficou de boa. Logo depois da minha parada, eu voltei juntinho ali do Carreto Sainz. Aí a gente já passou o Carletos, fomos atrás do Ricardinho. Não lembro, acho que eu passei esses caras, mas... A gente é ao quarto ainda. Outra 22. Ah, mas aí eu lembro que eu já estava de pneu novo. O Lando quis ficar por dentro, eu falei, tá bom então. Vai por fora mesmo, não tem problema não. Aí já a gente cruzando ali, não dá nem para a gente dar aquela rodadinha muito louca dessa vez. Ih, eu não queria ver mais nada, olha isso mesmo. Um bom performance aí lá. Eu tenho certeza que você está muito feliz com isso. Você realmente está em controle do seu carro lá lá lá. A sua equipe deve estar felizes. Vou falar que foi preocupado pelos fãs. Só puxando, os fãs. O que criou o seu movimento para uma nova equipe? Ah... Eu queria um novo desafio. Valeu. 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 Outra resposta era um carro mais rápido e mais dinheiro, mas não é exatamente verdade. Então... Eu já não ligo para dinheiro nesse momento aqui da carreira. Devin já não precisa de dinheiro para porra nenhuma. E esse carro da Aston Martin, ele está mais rápido nesse momento, mas ele não é mais rápido. Então também não foi pelo carro que a gente veio para cá não. Foi só porque o Devinho quer pilotar por todas as 10 equipes. E agora só faltam... Faltavam 3 equipes. Na Aston Martin faltam mais duas. A McLaren e a Ferrari. Isso a gente vai fazer na 9ª temporada da McLaren e na 10ª temporada da Ferrari. E a Aston Martin a gente vai até o final dessa temporada aqui. Vamos ver se tem uma coisinha aqui para a gente fazer. Não, 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 não. É só isso mesmo. Não, não tem rivalidade aqui não, cara. Não tem que fazer de falsinha não, molezinha. Vamos ver se alguma das outras equipes que ainda não está no seu máximo, se elas melhoraram alguma coisa. Ah, vai chover na corrida. Bom, essa daqui vai ser uma corrida meme. Vou botar os Aís, sei lá, 50% da porra dessas aí. Nossa, uma chuva bolada. Os Aís são muito fortes nessa pista aqui. Ó, vai ter mudança de regulamento no final dessa temporada. Já está avisando ali o tiozinho. Tranquilo. Então vou começar a poupar por pontos de recurso. Sobiar, eu vou até voltar a fazer os deveres de casa do dev. Porra, vai chover para... Não vai ter treino 1. Não vai ter treino 2. Só vai ter um pouquinho do treino 3. Qualify e a corrida com chuva para caralho. Pô, isso aí é corrida para a gente simular, né? Nem vai correr essa porra, sinceramente. Olha isso, cara. Não vai dar nem para fazer os treinos do jefinho aqui. Só vai ter um treino. Faz o seguinte, eu já vou meter aqui os Aís lá agora. Não estou brincando não. 50% a gente vai fazer corrida meme total. Não vou correr agora, mas para quando eu correr vai ser meme. Vamos ver se tiver alguma melhora. Não, todo mundo anda mesmo. Então é isso, galerinha. Por hoje está bom. Levinho estreou aí na Aston Martin. Não sei quando que eu vou poder fazer essa corrida em Silverstone. Essa corrida vai ser meme total ou eu vou simular. Depende do meu humor no dia. Se eu não estiver com o saco de correr, eu não vou nem correr, mano. Honestamente. Mas enfim. Então a gente faz isso aí provavelmente na sexta-feira, se não no sábado. Tá bom? Então é isso. Obrigado aí quem passou isso aí. Um beijo, um queijo e até com a cara dessa de novo aí. Tá bom? Então valeu. De ficar dando um negocinho. Tá aqui ó. 3, 2, 1 e... Fui. Blaão. Tchau. Tchau. Tchau.